Música É isso aí, estamos de volta e agora vou falar de um assunto muito importante, nós mulheres que além de ser aniversário de Joinville essa semana foi também o dia internacional da mulher, dia 8 e nós mostramos aqui uma matéria com todas as mulheres que querem competir agora nas Olimpíadas mostrando toda a sua garra e seu poder, pode soltar Nas duas últimas edições das Olimpíadas, as mulheres brasileiras conquistaram mais medalhas de ouro do que os homens 2008 em Pequim, o salto à distância e o vôlei feminino foram o lugar mais alto do pódio enquanto os homens conseguiram o feito apenas com a natação 4 anos depois, o judô e novamente o vôlei feminino ouviram o hino nacional enquanto apenas Arthur Zanetti levou o título entre os homens Para os Jogos do Rio a expectativa é ainda maior Indo atrás das mulheres de ouro, podemos lembrar as conquistas, as tragas para casa e as grandes promessas para esse ano como Fabiana, do vôlei, que foi capitã nos últimos dois títulos da seleção e que esse ano busca o tricampeonato E no vôlei de praia contamos com as duas melhores duplas do planeta Larissa Italita, Bárbara Seixas e Ágata Em campeonatos mundiais de atletismo a céu aberto, Fabiana Müller é a única brasileira com uma medalha de ouro e é a grande esperança da medalha do Brasil no atletismo Até 2008, apenas os homens subiam ao pódio no judô Mas Kathleen Quadros mudou essa história, trazendo bronze para casa 4 anos depois, Sarah Menezes se tornou campeã olímpica e Mayra Guiar conquistou bronze Para os jogos de 2016, as mulheres são favoritas em pelo menos 3 categorias E quem também vai brigar pelo ouro é Formiga, que ao lado de Marta vai à busca o primeiro ouro de futebol brasileiro E no handebol, Tuda Morim, que foi eleita a melhor jogadora do mundo em 2014 Já nas águas, o pódio desse ano está visado para Poliana Okimoto e Ana Marcela Cunha, que estão entre as melhores do planeta E em uma modalidade diferente, o pentáculo, a penambucana Iane Marquês é a favorita ao pódio Na vela, Martini Grael e Kaine Kunze são fortes candidatas E na ginástica, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade darão o ar da graça e são as esperanças para o Rio 2016 Mas esse show de mulheres é apenas uma amostra de todo o poder que o sexo feminino possui Não apenas no esporte, mas em qualquer atividade que as mulheres exercem Parabéns a todas as mulheres Pois é O que seria de nós se não fossem as mulheres? Parabéns as mulheres, não só de Joinville, mas Santa Catarina, Brasil e do mundo Porque é um dia especial, logicamente todos os dias deveria ser o dia das mulheres É considerado o sexo frágil, mas acho que é bem mais forte que o masculino Todo quem diz isso, né Luiz? E a mulher é assim, quando você, né, a mulher está sempre certa E você está sempre errado, né, não tem o que discutir É como eu digo, assim, às vezes a mulher fala Ai meu amor, eu bati o carro, a culpa é dele Por quê? Porque eu achava na mão dela A culpa é dele, brincadeira, gente Mas assim, parabéns mulheres, beijo no coração de vocês Mais uma vez, foi essa semana uma homenagem a vocês E logicamente eu sou fã das mulheres É isso aí, foi dia 8, né, terça-feira E dia 9 teve reabertura do Abel Schultz Como comemoração ao aniversário de Joinville E você vai estar conferindo agora Os 165 anos de Joinville Trouxe novamente aos joinvilenses O ginásio Abel Schultz Que foi reinaugurado nesta quarta-feira E já teve jogo de futsal para aquecer a quadra Jack Futsal e Araquari Futsal Marcaram o confronto da noite O Jack venceu o Araquari por 4 a 3 Com 65 anos de existência O Palácio dos Esportes, como é conhecido Agora está pronto para receber eventos e atividades esportivas E nessa noite tão especial A atleta Adria Santos Maior medalhista paralímpica do Brasil Foi homenageada com a medalha Dona Francisca O presidente da FLEG, Fernando Kreling, diz que o evento simboliza uma história de conquistas A reinauguração também contou com o prefeito Udo Deller E comemorou juntamente do ginásio lotado O ginásio tem capacidade para 850 pessoas E não irá receber competições oficiais Mas sim competições amadoras Como futsal, vôlei, basquete Competições de artes marciais E eventos de categoria de base Legal, mais uma casa do esporte Que foi reaberto O Abel Chutes tem uma tradição aqui na cidade já Mas estava aí meio que abandonado Mas agora voltou à ativa 850 lugares, legal Lógico, não dá para ter competições oficiais Mas dá para, logicamente, aquela carga de esportes De campeonatos, torneios aqui amadores Dá para fazer lá no Abel Chutes E fica bem no centrão, bem localizado E você viu como a Adria estava linda, Luiz Recebendo a medalha super merecida Um beijo, Adria Santos A gente estava até comentando sobre ela na faculdade Sobre a medalha que ela recebeu Foi realmente muito merecido E essa semana a gente comentou também Que o Vitor Miranda venceu lá longe Mas está aqui comemorando já Pode soltar Não, não está aqui No UFC 196 em Las Vegas O joinvilense Vitor Miranda Nocauteou Marcelo Guimarães O duelo entre os dois brasileiros Travou o duelo da noite O atleta da Team Nogueira foi pressionado Durante cinco minutos na grade Mas se recuperou Dando um chute alto Que deixou o oponente tonto Após dar um show de paciência e estratégia Vitor anotou mais um nocaute para sua carreira Terceiro nocaute seguido do evento Joinvilense arrasando aí É o Vitor Miranda levando o nome de Joinville Além fronteiras E venceu bem, né? Venceu bem ali Vitor Miranda, parabéns aí Vamos ver se ele estiver pela cidade Vem nos visitar Vem falar um pouquinho sobre essa luta Vão ser sempre disponível aí Eu quero te convidar já no ar Se ele estiver por aí Vai vir aqui conversar com a gente É isso aí E o Cruzeiro venceu o Atlético por 2x1 Na Liga Suminas-Rio E você vai conferir agora Bola jogada lá para o campo de ataque A bola sobrou com o Pablo Felipe Entrou na área, bateu o rasteiro GOOOOOOOL É boa chegada do Cruzeiro Bola para a área Elber emendou no meio GOOOOOOOL Elber recebeu firme GOOOOOOOL Flamengo e Figueirense empataram 1x1 Vem para a entrada da grande área Dominou, protegeu, trombou Olha só para Guerreiro, bateu GOOOOOOOL Tentou outra passagem o Marquinhos Pedroso Paulo Vítor dividiu Olha a chance aí, Vitor GOOOOOOOL Vamos ver como ficou a situação da Suminas-Rio Pode soltar a tabela? Olha, a Suminas-Rio ficou na seguinte situação A terceira rodada teve o resultado Fluminense 2x0 no Criciúma e o Curitiba 3x0 no Havaí Logicamente os catarinenses não conseguiram seguir adiante E foi para a semifinal em jogo único, já na quarta-feira, dia 23 Flamengo Atlético Paranaense e o Fluminense Internacional vão se enfrentar e vão decidir quem vai ser o campeão dessa primeira liga que surgiu esse ano, né? E vamos ver quem vai ser o primeiro campeão da primeira liga Rio-Sul-Minas, né? Vamos lá E pela Libertadores, Serro Portem venceu o Corinthians Prepare-se Lá vem bomba, passou pela barreira, pegou lá com o André GOOOOOOOL GOOOOOOOL Real Conseguiu o lançamento GOOOOOOOL 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 Go do lançamento, Rujas Leal, pintou o gol do Serro, cara, 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 cara GOOOOOOOL 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 No 11 contra 11 o jogo estava muito interessante Chegou o Beltran, cara, cara, cara GOOOOOOOL GOOOOOOOL Autorizou Partiu o jogo, deu uma relaxada ali, vai no pé direito, bateu GOOOOOOOL E Grêmio e São Lourenço empataram 1 a 1 Fred, chegou, correu, bateu pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL E o Palmeiras perdeu pro Nacional Tenta partir pro cruzamento, levantou, pôs a bola na área Olha só, Abra Lopes dominou, passou pelo Praz, vai marcar, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gol do Nacional O Cristal, que ficou no chão, Lachtro considerou normal o lance, olha a bola, metida ali na frente, Barcia, partiu legal, frente a frente, com praz, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Do Nacional Tocou pro Robinho, partiu ali, o Cristal da bola sobrou, Gabriel Jesus, anaucarem, pô, bateu Gol do Palmeiras! E o River Plate e São Paulo empataram um a um. Feito o levantamento, perigoso, tira de um mercador, é só pra canto, bateu! Gol! Gol do São Paulo! A galera agitando, pulando, cruzamento deles, de soco não deles! Gol! Gol do River! A Libertadores, na verdade, quem se deu bem na rodada foi o São Paulo. Porque o Corinthians perdeu, o Palmeiras perdeu pro Nacional em casa. E esse João do Grêmio também é derrota. Empatar em casa na Libertadores é derrota. Tem que vencer porque é difícil os jogos da Libertadores. Mas São Paulo foi bem, né? Surgiu uma luz do fim do túnel de São Paulo aí, porque pegar o River lá e empatar é um baita negócio. É verdade, Luiz. Agora vamos pra um break rapidinho, você não sai daí, que a gente volta com mais informação pra você. Música Música Legenda por Sônia Ruberti